A cidade de São Paulo amanheceu assim, com cara de preguiça, cinza, meio que não querendo acordar. Mas não tem papo. Hoje o dia é importante, decisivo e todo mundo está dando o seu jeitinho para assistir a Brasil e Camarões logo menos. Essa torcedora, por exemplo, saiu muito antes do horário do jogo para não perder nenhum minuto da partida. Eu saio meio-dia. Se houver o trânsito, eu já estou saindo bem antes, para não ficar no trânsito, né? Já esse outro revela que muitos colegas hoje estão trabalhando de casa por conta do trânsito. Hoje eu vou sair mais cedo, vou sair a uma da tarde e vou caminhando para casa, que é perto de casa. Sim, teve gente que levou mais de três horas e meia para chegar em casa, questão de 10 quilômetros, 12 quilômetros no jogo passado. Hoje tem gente que vai fazer home office e tem algumas pessoas que vão sair um pouquinho mais cedo. E apesar que o jogo de hoje começa um pouco mais tarde do que o jogo anterior, então acredito que hoje ninguém vai perder o primeiro tempo do jogo do Brasil. E para quem não teve alternativa, a saída é dar uma escapadinha durante o jogo. Então, eu vim dobrar hoje no meu serviço, entrando às 9, saio às 9 da noite e a gente dá uma pausazinha para assistir o jogo da Copa. Tipo, o jogo é cinco horas, né? Então, das cinco até terminar o jogo a gente fica parado assistindo. Aí depois que termina a gente liga para os clientes novamente. Não importa onde e como assistir a Camarões e Brasil, o importante mesmo é a torcida brasileira. Se juntar em uma corrente e mandar excelentes energias à capital, Brasília. Afinal de contas, o Brasil precisa de apenas um empate para se classificar às oitavas de final. Mas vamos combinar. O ideal é vencer e ficar em primeiro no Grupo A. Sem temer adversário e pensando em uma partida de cada vez. Já que a vida do Brasil não está nada fácil rumo ao Hexa. O Brasil não está nada fácil rumo ao Hexa.